E aí pessoal, aqui é o Deadlock. E aqui é a Saire. E hoje a gente tá voltando com GTA V. Hoje a gente vai trazer uma coisinha diferente dos assaltos, porque a gente tá sem colega pra jogar assalto hoje. Então a gente vai fazer uma missão. A gente vai escolher ainda qual. E então quando a gente começar a gente volta aqui pra continuar o vídeo. Beleza. Bom, vamos lá galera. Então aqui a gente vai... Vou com você, vai. Que? Vou de carona. É, beleza. Roubaram o carro do carinha aí e ele tá pedindo pra gente pegar de volta o carro dele. Então a gente vai lá agora. Então, deixa eu só fazer um detalhe. Não é que a gente não tem amigo pra jogar. É que eles estão dormindo agora. É, entendeu. Agora, que horas são agora? 6h50 da manhã. A gente tá gravando cedo hoje. É, hoje a gente tá de manhãzinha aqui gravando pra deixar pronto aí. Pra não soltar depois, né. Se eu tentar soltar ele até na hora do almoço, provavelmente vai sair. Até porque não teve live aí. Eu que o Daddy tava com problema na internet aí não tinha como a gente fazer a live. É, ficou complicado pra fazer a live. Marca aí o lugar. Ah, sim. Esse carro amarelo? Pelo visto é. Então, é só você tirar o revólio pra fora e acertar na cabeça do meliante. Não, não esse. Ei, ei, ei. Pera, filha. Ele não era aquele amarelo? É. Então, já matei. Tá. Carai. Vai dirigindo ou vou eu? Não, vai você. Então, beleza. Então, você vai largar o carro aqui. Largar esse carrão aqui pra levar essa bostinha embora. Caralho. Caralho, você gostou da minha habilidade? Foi super rápida. Será que vai ter perseguição? Aham. Você ainda pergunta? Opa, sim. Ai, caralho. Atira, atira, atira. Tô tirando, tô tirando. Nossa, quanto? Claro. Nossa, tem mais um. Ai, filha da puta. Matei. É, eu vou morrer, já, já. Eu preciso... Bosta desse carro que não é tampado. Nossa, cara. Os caras estão tudo entrando no meio. Fé da puta. Eu não sei se eu atiro, pode. Você vira pra um lado, vira pro outro. Atira pra trás, sempre. Você tá indo ao contrário. Eu sei, mas é agora que eu vou acertar o bagulho. Olha só, que desgraça. Culpa do trânsito. O trânsito tá só fudendo com a gente. Acelera, amor. Acelera. Acelera, Jesus. Acelera. Acelera, Nossa Senhora. Acelera. Mas esse cara aí não é, não. Ah, é? Mas quem mandou, hein? Chega o saco. É só você olhar no mapinha ali, ó. Perder a oportunidade de ficar quieto. Nossa, tô com metade do live. Pessoal, é... Me digam aí, né? Comentem aí o que vocês querem ver do GTA. O que vocês preferem que a gente traga aqui. Porque a gente tava pensando em trazer os Heists, né? Junto com uma galera aí. Uma F da puta mesmo, cara, hein? Ah, louco. Ai, nossa, foi super rapidinho. É. Ó. Já? Entregando. Ele parece meio árabe, né? Beleza. Bom, pessoal. Estamos aqui em mais uma missão agora. Porque a outra foi muito rapidinho. É, foi muito rápida a outra. Dessa vez a gente vai ter que... Pegar um dinheiro que os policiais pegaram do carinha lá. Vamos, entra aí. E... Mostra o meu carro. Hã? Mostra o meu carro. Teu carro? É. Olha que luxo. Aí... Lindo. É um ótimo carro. Parece um cortador de grama do inferno. É um cort... É um... É um quadriciclo. É um cortador de grama do inferno. Mas ele é tunado, amor. Oita, porra. Ele é bastante seguro, por sinal. Então, aqui nós vamos parar por aqui pra gente poder sair correndo. Eu acho que eu vou pro prédio, hein? Pra cima do prédio. O que que você acha? Pra cima do prédio? É, pode ser. Porque lá pro meio, ele vai levar uma porrada. Não, mas tem que... É... Não sei, hein? É, alguém tem que ir ali no meio pra pegar o bagulho. Você quer ir lá no prédio, então? Não, eu vou aqui. Beleza. Eu tô com uma escopeta pesada. Eita, porra. Mas já? Opa, deitinho. Obrigada. Roubei o seu kill. Nossa senhora, tá cheio de policial. Ai, cara da puta. Ó, pega as costas, as costas, as costas. Vai aparecendo as costas aí. Tô olhando. Deixa eu sair daqui, pra esse povo. Tô esperando os policiais aparecerem aqui. O que que você acha? Tem que jogar o dinheiro. A gente tem que pegar. Joga uma granada. Uma granadinha lá no meio. Pegar... Ah, você explodiu alguma coisa? Vou pegar. Olha o copo, tá atrapalhando. Tá de hack? Olha o copo. Deixa eu pegar meu RPG. E dar um espuduíssimo copter. Gente, você já viu o copo do meu RPG? Ó, cuidado aí. Tem um monte de inicial aí perto de você. Beleza, dá pra correr. Dá um... Dá um copo pra mim. Turando aqui das costas. Ai, caralho. O foda é que tá esse helicóptero aqui em cima. Puta. Ai, caralho. Seu espiritual desgraçinha. Morreu. Mais dois aqui atrás. Peguei a grana. Tem como sair por aí? Tem, tem. Tá de boa aqui até. Então... Ai, caralho. Tô saindo aqui já. Tomando picô. Hum, morri. Sério? É, mas dá do pé do carro. Caralho. Nossa, tá cheio de polícia aí, Letícia? Não tava. Caralho. Os césar estão abaixo. Caralho. Caralho. Onde você tá? Aqui do lado do carro. Vamos pegar essas armas! E agora, vamos vir. Monta, 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 monta. Tô montando, montando. Ih, caralho! Eu tô, 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 eu tô. Corre. Eu acho interessante você conseguir entrar num túnel, porque aí a gente perde o helicóptero. Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Vira, vira, lobisome! Cara, eu tenho RPG rosa, sabia? Eu nem invito RPG rosa. Vai pra montanha! Não, eu tenho que virar... Aí então? Sim. Aí dá pra subir por aqui pelo lado. Aí dá uma favelinha. What? Você atrapilou ela? What the fuck? Deu uma travada aqui, não consegui enxergar. Ai, caralho. Vai pra aí pro fundo. Vira aí, vira aí. Desfistou. Mas dá um timing. Eu não sei se elas voltam a achar a gente. Acho que não. O depósito do Lester tá pertinho. O Lester é o mesmo do vídeo anterior. Por favor. Caso alguém seja com dúvidas. Vira aí, vira aí de novo. Bota ali, ó. Bota ali. Aê! É isso aí então, galera. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo aí. Se você curtiu, clica no gostei. E compartilha também, porque toda vez que você compartilha, você mostra o nosso vídeo pra outra pessoa. E isso ajuda muito, muito, muito o nosso trabalho, né? A gente consegue atingir mais gente dessa maneira. Não esquece de seguir a gente no Twitter e curtir a página no Facebook, porque você não perde nunca as nossas atualizações, caso você perca elas aqui no YouTube. Porque as vezes ele não manda. E já comenta aí embaixo o que mais vocês querem ver do GTA pra gente trazer na próxima quarta. E é isso aí então, galera. Valeu e falou. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. E aí